Fala seguidores do canal Mundo Curioso, até que enfim o telescópio James Webb vai para o espaço em dezembro. Então abri uma notícia aqui para me dar uma resumida para vocês de como funciona esse telescópio, qual a finalidade desse telescópio. Então vou ler a notícia e explicar um pouquinho para você, mas é bacana. A gente estava muito ansioso porque esse projeto é um projeto muito antigo, já foi adiado diversas vezes, lógico também que um telescópio chegou na faixa de 10 bilhões de dólares investidos, não ia ficar aí, ser lançado sem nenhuma especificação, sem nenhum pente fino em toda sua estrutura. Então vamos lá, eu peguei um site aqui da UOL, a NASA, a Agência Espacial Norte-Americana, informou em comunicado nessa quarta-feira, recebi por e-mail dia 8, que o telescópio de última geração James Webb, observatório de ciências espaciais mais complexo do mundo, superior ao telescópio Hubble, que é o atual que nós estamos usando. Então atualmente esse aí vai substituir em partes, aí vocês vão entender depois que eu explicar. Tem uma nova data para ser enviado dia 18 de dezembro deste ano ainda. O dezembrão vai ser espetacular para a gente estar acompanhando esse lançamento. O seu lançamento já passou por adiamentos, que eu falei, né? Até então ele ocorreria no dia 31 de outubro, mas o que acontece? O pessoal adia, né? Por exemplo, eles fizeram a especificação do foguete que vai se lançar, o James Webb, fez a revisão, perdão, especificação não, revisão, revisão de todos os seus espelhos, equipamentos, os aparados, a frigeração, tudo que tiver direito ali, né? Parte eletrônica, robótica, do telescópio, eles fizeram essa avaliação para dar um ponto final, né? Nessa história aí e fazer o lançamento. De acordo com a NASA, a nova data foi definida após o telescópio e o foguete, que enviará para o espaço não terem sido aprovados nos testes finais, igual eu estava dizendo aqui, né? E todo cuidado é pouco, com 13,2 metros de comprimento e 4,2 metros de largura. O novo O Espacial da Agência dos Estados Unidos tem o tamanho de um caminhão e pesa 6,5 toneladas. Quando dobrado no espaço, o seu guarda-sol projetor terá o tamanho de uma quadra de tênis, como se todo mundo soubesse o tamanho de uma quadra de tênis. Eu mesmo não sei o tamanho de uma quadra de tênis, vou ter que pesquisar, é sacanagem. O Web é a missão exemplar que significa o ptome da perseverança. Destacou Gregory, diretor do programa The Web na sede da NASA em Washington. Lembrando que a NASA teve investidores, não adianta ficar só se intitulando e não teve os investidores ainda. No comunicado, estou inspirado por nossa equipe dedicada e nossas parcerias globais. Acabei de falar aqui, ó, nossas parcerias globais. Então, eles precisaram dessas parcerias para que desenvolvessem esse telescópio, né? Então, o título também tem que dar aí para os parceiros, né? Que investiu nessa ideia. Confio numa ideia aí que já vem há anos para que agora seja lançado ao espaço. Que tornaram possível este incrível empreendimento, juntos superando os obstáculos técnicos ao longo de nossa jornada. A agência espacial norte-americana, né? A NASA, garante que James Webb está pronto para o envio ao seu local de lançamento. Então, ali eles já estão se aprontando ali e fazendo toda a montagem, a verificação para fazer o lançamento do James Webb no dia 18 de dezembro. Isso é espetacular, né? É um marco na história aí da humanidade. O transporte, agora embrulhado num casulo protetor especial, observatório de ciências espaciais, se prepara para viajar de navio pelo canal do Panamá, rumo ao porto espacial europeu, de onde será lançado. A base fica em Courot, na Guiana, francesa, em uma região que faz fronteira com a Amapá, né? Perto aqui do nosso país, né? Pra quem não saiba aqui, nós temos uma região, um ponto melhor para lançamento, né? Igual Alcântara, né? Um avião. O estágio superior do foguete Ariane 5. O foguete Ariane 5 é o que vai levar o telescópio, tá? Levará o telescópio ao espaço. Já está a caminho do ponto espacial desde o dia 17 de agosto. Ele partiu de Bremen para o porto de Nestaude. Ah, eu tenho raiva de falar esses nomes. Neustadt, na Alemanha. Quando o telescópio chegar à base de lançamento, serão feitas as últimas configurações para voo, que inclui verificações pós-embarco, né? Para garantir que o observatório não tenha sido danificado durante o transporte entre tarefas. Qual que é... Vamos parar por aqui, que o texto é muito grande, né? Qual a finalidade aí do telescópio James Webb? Várias. Pra começar, né? As ondas principais aí, o estudo de como foi gerada as primeiras galáxias, né? De como surgiu esse desenvolvimento dessas galáxias. Porque ele trabalha com infravermelho. É diferente do telescópio Hubble, né? O telescópio Hubble trabalha com a luz mesmo, né? Já o James Webb, pode ver que ele... Esse dourado que você vê, ele é coberto de ouro. Isso aí melhora muito na captação de infravermelho. Então, ele tem 18 espelhos hexagonal. Formando um espelho só no espaço, quando ele se monta lá, se desdobra igual um oligame. Ele se forma, então, este gigante observatório espacial. Então, a captação dele será de infravermelho. É o contrário do telescópio Hubble. E o telescópio Hubble não vai ser desativado por enquanto, viu, pessoal? Vai continuar em operação até que ele aguentar as bolas. O pessoal vai estar dando manutenção no telescópio Hubble e continuar usando. E o telescópio nosso aqui, esse telescópio James Webb, diferente do Hubble, não vai ficar em órbita da Terra. Ele vai ser lançado numa região do espaço contra o Sol, né? Não em direção ao Sol, mas contra o Sol. Em direção ali dos planetas gasosos, onde ele vai ter uma órbita mais fixa. E ali onde vai ter todo o trabalho. Ele trabalha numa temperatura bem, bem fria mesmo, né? Então, vai ter bastante sistema de refrigeramento para que esse telescópio funcione e não dê nenhum problema. É, mas muitos pensam aí que já vão lançar o telescópio, por exemplo, lançar agora e daqui meia hora ou um dia, por exemplo, o telescópio já está fazendo imagem. Não! Vai levar meses para que tudo esteja montado, né? Tudo funcionando certinho, esteja em sua órbita correta. Então, isso aí tem um prazo para que esteja tudo funcionando, né? Aí a gente vai acompanhar a corrida, a nova corrida espacial, essa nova era espacial. A gente vai ter muitas surpresas aí, né? E esse telescópio vai ajudar muito no descobrimento de, quem sabe aí, né? Até civilizações. Não é feito para isso, mas quem sabe? Assim como o telescópio Hubble nos trouxe tantas surpresas, James Webb vai trazer muito mais ainda pela sua potência, sua capacidade de captação de infravermelho aí e também de distância para galáxias, entre outros estudos a mais que eles vão usar o James Webb. E a gente vai acompanhando aqui no canal, tá? Bom, pessoal, foi só uma passadinha aqui para vocês, para não perder o costume. Qualquer dúvida, é só entrar em contato conosco aqui no canal. Não se esqueça de seguir o canal, compartilhar, deixa seu joinha, seu coraçãozinho. Tem coraçãozinho, manda um coraçãozinho para a gente aí, tá? Vamos ajudar o nosso canal a crescer mais. Estamos chegando aos 200 mil seguidores, tá? Com 200 mil seguidores, vou fazer o sorteio do telescópio para vocês. Um abraço e até mais! Um abraço e até mais!